Música Muito bem, estamos de volta e é hora de compartilhar com você um recadinho lindo da Casa Publicadora Brasileira especial para você. Acompanhe. Mãe, você foi meu primeiro lar, meu primeiro mundo, meu primeiro choro foi quando me separaram de você. Mas em seus braços pude sonhar. Em cada brincadeira, risada e história contada, ressurgia a conexão que me fazia crescer. Hoje, reconheço quem me ajudou a escrever os principais capítulos da vida. E por isso desejo um feliz dia das mães. Ah, eu também desejo para você um feliz dia das mães. E eu trago aqui mais uma dica de leitura para você que é mãe, para você que quer presentear uma mãe, uma mulher especial. Esse livro aqui, Filhas de Deus, de Ellen White, é um livro muito especial. Ele foi escrito de mulher para mulher e Ellen White, autora dele, foi esposa de pastor, mãe de quatro meninos, experimentou as dificuldades, as alegrias que toda mulher enfrenta com o trabalho, com a saúde, com o casamento e com os filhos e com a vida, né? Durante décadas, essa autora aqui aconselhou mulheres que passavam pelos mais diversos problemas. E é aqui, nessa obra, que você vai se identificar com essa autora e vai também ser inspirada a viver o universo feminino de maneira mais plena, intensa e com o propósito correto. Quer saber como ter acesso a esse livro incrível? Então acesse o nosso Instagram, arroba Vida e Saúde NT, é lá que você encontra as informações que você precisa para ter acesso a essa obra. Combinado? Vai surpreender você, pode ser um presente lindo, pode ser um presente de muito significado. Então aproveita para passar lá no nosso Instagram. Agora, é hora de apresentar para vocês a nossa convidada, Camila Calanzas. Calazans. Calazans, falei certo então. Bem-vinda, Camila. Obrigada. Prazer, tá recebendo. Vem lá de Formosa, Goiás. Formosa, Goiás. Enfermeira, estudante de nutrição e ama isso aqui, ama cozinhar, ama transformar a vida das pessoas através da alimentação. É isso, Camila? Isso. Eu sou apaixonada pela culinária saudável, afetou a minha vida muito positivamente e afetou a vida da minha família depois que eu tive filhos. Então, tanto que a receita que eu vou trazer aqui era uma receita que eu fiz depois que eu tive filhos, porque sempre pedi uma coisinha diferente, né? E quando vai no supermercado, né? É, é. Aquele apelo, a cor é linda, o cheiro é maravilhoso, tem desenho nas embalagens. Mas a gente tem que enfrentar a altura, né? Isso. Oferecer alguma coisa à altura. Porque às vezes as pessoas acham que a coisa pra ser saudável, né? Não precisa ser saborosa. E não é assim. Pode ser saudável, nutritiva, saborosa e nem ser tão difícil de fazer. Isso daqui mesmo, qualquer pessoa faz. Bora, explica pra gente o que você tá usando, Camila. Aqui, ó. A base desse iogurte vegano é leite de coco e morango. E vale lembrar que o leite de coco, ele é ótimo, porque ele é rico em gordura boa, então ele ajuda a controlar o colesterol, rico em potássio pra ajudar quem tem câimbras e tudo. E o morango é antioxidante. Então, às vezes as pessoas, ai, mas o morango, ele não é muito... Ácido. Ácido. Não, o morango super docinho, esse daqui mesmo que a produção trouxe. E a gente optar pelo orgânico, ou plantar lá na casa mesmo, que dá certo. E qual é a proporção que você tá indicando disso aqui? 500 ml e eu tô usando leite de coco caseiro. Leite de coco caseiro é só bater o coco com um litro de água. Tá. Então, super prático, tá? E aqui vai 500 ml de leite de coco. Pode colocar lá? Pode colocar. 500 ml de leite de coco. Ai, que delícia, gente. Fresquinho. Feito aqui. Arlete que adiantou, é isso? Isso, aham. Linda. Normalmente, aquela caixinha que a gente compra, vem 250... Gramas. Gramas. Aqui eu tô usando 200, que eu gosto de deixar umas 50 pra poder decorar ele, tá? Vai pro liquidificador. Bom, já tá pronto pra tomar ali, daquele jeito ali. Aí aqui tem 4 colheres de açúcar demerara, mas se for fazer pra criança, porque não é indicado até 2 anos de idade oferecer nenhum tipo de açúcar pra criança. Então, nem precisa adoçar, ou se for adoçar, pode adoçar também com passas, alguma coisa assim. Ah, legal. Pode ser uma tâmara, uma passa. Pode, qualquer fruta seca, aí dessas mais adocicadas, né? Aí aqui tem 2 colheres de porvilho doce, tá? Ele que vai dar a liga do iogurte. Então, não precisa comprar esses... Emulsificantes. Nada. Só o porvilho. Você quer uma colher? Não, aqui. Aqui tem. Deu? Deu aqui. Aqui também tem uma. Gente, olha que delícia. Já peguei uma que é a meu alcance. É iogurte. Aham. Ela tá fazendo pra gente iogurte vegano. Isso. E uma colher de sopa de limão. Tá. Tá bom? Uma colher de sopa de limão. E agora, só bater tudo no liquidificador. Vou saber mexer nesse daqui? Vai, vai sim. É muito simples, ó. Eu ligo aqui e a gente aperta aqui. Pronto. E fica com uma cor linda o seu iogurte. Lindo, lindo. Bate bem. Bate bem no liquidificador. Camille, você mesmo experimentou essa mudança de hábitos alimentares. Sim. Quando eu... Aqui já tá bom. Pode parar aqui. Eu sou enfermeira há 10 anos. E aí, eu vi assim que muita coisa estava relacionada à alimentação. Dentro do hospital, eu experimentei isso na minha vida. Eu decidi então, tava doente, com o exame alterado. Decidi mudar minha alimentação, perdi 14 quilos. Uau. Só reeducando e ainda ganhei saúde, que eu acho que é o que é mais importante, né? Que é nem questão de peso. Nem fale, é muito... Mas o peso reflete, né, Camille? Reflete, aham. A gente viu hoje que varizes, vazinhos, se você tá acima do peso, você tá forçando o seu corpo a trabalhar extra, né? Isso. Então, você trouxe isso pra panela. Pra panela. Você quer engrossar, porque tem o... Eu ia falar amido, né? Mas é... É, não precisa ser uma parte de amido, mas... É, o polvilho que vai engrossar isso daqui. Tá? O polvilho doce. E aí, eu só vou levar, quando ele começar a ferver, diminui um pouco o fogo. E aí, deixa por uns cinco minutos. Aí, já vai tá, né, numa consistência bem mais grossa. Eu tenho essa textura aqui, né? Essa textura. Essa, depois que leva... Quando ele vai ferver, fecha a panela, deixa cinco minutos. Depois de cinco minutos, ele já tá pronto. Aí, vai pra geladeira. Tá. Esse daqui já foi pra geladeira. Olha a textura que ele fica... Olha como fica grosso. Olha, gente, é iogurte tipo... Tipo grego. É, tipo aquele mais grosso, né? Que fala grego. Olha, gente, que maravilha. A cor bonita ainda permanece. O cheirinho tá muito gostoso. Pra ele chegar nessa consistência, é seis horas na geladeira. Ou você pode fazer de um dia pro outro. E qual é o bom desse daqui? A gente fala que faz duas receitas, mas na realidade faz três. Porque essa consistência aqui, se você não quiser colocar num pote só, você já coloca uma geleia de frutas vermelhas. Coloca ele em cima. E no outro dia, você vai ter um iogurte ou uma sobremesa pra servir. O chiquérrimo é essa Camila. Gente, eu tô com os morangos aqui, porque eu quero saber daquele picolé. Como é que você fez? Eu vi que tem umas rodelinhas. Aquele picolé é o seguinte. Depois que ficou seis horas na geladeira, a gente vai voltar ele pro liquidificador. Pra bater novamente. Só que lá na geladeira já tem um já batido. Então eu não posso tirar daquele momento que você bateu aí sem cozinhar e colocar no... É, tem que cozinhar primeiro. Pra ele engrossar, pra ele chegar nessa consistência. No freezer não, na geladeira normal. Não precisa ir pro freezer, tá? Tá, mas... Não foi pro freezer. Tá, mas... É, é... O picolé foi pro freezer. Eu não posso tirar daqui do liquidificador cru sem antes passar por esse processo, porque... Tem que passar por esse processo aqui. Ok. Tá? Eu tô mexendo porque tá começando a engrossar aqui, gente. Que cheiroso. Vai, ficando grossinho. E o cheiro é bom, né? O cheiro é bom. Então eu nem vou precisar bater esse daqui. Ou se você quiser bater também, mas já tem um processo adiantado lá que a Arlete deixou. Que equipe boa essa daqui sua, viu? Ah, esse é ele. Eu não sei onde eu coloquei a tampa, gente. Acho que eu mesma guardei a tampa. Aqui, olha, eu trouxe pra cá pra não pingar, não fazer sujeira. Mas pode ser esse daqui, sim. Vamos ver como é que fica. Eu já piquei o morango. Já picou, já tudo. Aqui. Aí ele vai dar uma mexida. Aí ele vai ficar naquela consistência rapidinho. Rapidinho. Ele já vai ficar naquela consistência daquele iogurte mais fresquinho que a gente... Só puxar aqui? Só aqui, ó. Ele é mais... Tem uma... Veda bem esse... Ah, que bom. Essa tampa. Aí aqui, ó. Ou ele vai ficar nessa consistência. Olha a consistência aqui. Olha aqui, Bedac. Vem cá. Olha aqui. Que lindo. Ok. Ou então eu posso fazer aqui. Na sua mesa. Pra ele ficar com... Aquele picolé bonito, só você colocar morangos aqui dentro das forminhas. Então eu posso colocar morango aqui. E se eu tivesse o morango congelado, Camila, poderia usar? Pode, pode bater ele com morango congelado, sem problema. Porque em algumas regiões do Brasil, a gente não consegue ter morango fresco assim. Não tem problema. Olha, eu comprei morango esses... Uma das minhas últimas viagens aí pra Nordeste, que não tava legal. Mas o morango congelado chega bem lá, então... Pode, pode bater. Aqueles 500ml de leite, você podia ter batido com morango congelado. Beleza. Não precisava, sem problema. Ó, eu não enchi tanto, porque depois o gelo dilata, tá, gente? Então a gente coloca assim, deixando um espacinho mesmo, pra ele crescer. Camila, a gente tem que provar, menina. Tá. E olha aqui, se você quiser mostrar só aqui a textura dele aqui na panela. Olha aqui, já tá grosso, ó. Lindo. Olha aqui. Lindo. Ah, então assim, depois de, agora de cinco minutos aí de fervura. Aham. Deixa esfriar. Deixa esfriar e leva pra geladeira. Seis horas de geladeira ou de um dia pro outro. E olha, isso aqui é tão versátil que eu já fiz. É do jeito que tá aqui, eu só deixei esfriar e já coloquei como tipo cobertura de bolo, recheio de bolo. Sua cabeça já tá aí, né? Cheia de ideias. Cheia de ideias, Camila. Eu vou provar aqui mesmo. Pode. Eu nem vou te convidar pra sentar, porque essa é uma receita sua. Eu vou provar primeiro esse aqui, que é o iogurte. A Arlete enfeitou com morango inteiro aqui. Pode, pode colocar. Bedac, depois eu vou guardar um pouquinho pra você, viu? Viu, Matheus? Senão ele fica com... Vai dormir com vontade, não dá certo essas coisas. Magnífico. Camila, você tá no Instagram, que eu já olhei hoje, com o perfil Família com Sabor. Família com Sabor. Ela postou receita de bolo de banana com aveia, receita de pão de cebola. E esse iogurte tá lá também? Cremosinho. Fica super cremoso, não fica? Pensa se a criançada não adora e se não é uma opção super saudável. Me fala. Se eu não tiver morango hoje no meu freezer ou na minha fruteira, na minha geladeira, posso fazer com outra fruta? Abacaxi fica uma delícia, porque pensa na mistura de coco com abacaxi. Só que o abacaxi, eu dou a diquinha, é bom tirar o ácido dele. Aí é só você levar ele na panela picadinho, ou com um pouco de açúcar, ou com mel, deixar ele ferver pra tirar aquele ácido e secar um pouquinho ele pra não ficar muita água e bater nesse mesmo processo. Gente, sem vento aí, depois você pode mostrar, marcar a Camila. Isso mesmo. Família com Sabor. Obrigada por ter vindo. Que isso, foi um prazer, viu? Um prazer mesmo. A gente se encontra amanhã. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto